Olha só, o SUS, que é um patrimônio nosso, que a gente morre de orgulho por essa ferramenta que foi construída com tanta luta, tinha gente dizendo que o SUS não podia seguir como era, não podia seguir sendo universal, que era um gasto excessivo de recursos públicos para o funcionamento do SUS. E olha só, imagina como é que nós estaríamos se a gente não tivesse o SUS nesse momento. Então, ferramentas de políticas públicas que levaram 30, 40 anos para ser construídas e que vinham sendo destruídas, questionadas, demonizadas, nesse momento mostra como elas são importantes para a tentativa de redução de desigualdade. E como é preciso, ao contrário, não é extingui-las, é aprofundá-las, radicalizá-las na sua implementação. Nós não precisamos só de Bolsa Família, precisamos de uma renda básica de cidadania para todos. Nós não precisamos de um sistema de saúde só que atende a doença, nós precisamos de um sistema de saúde da família que atenda a todos. Então, a segunda conclusão que a gente tira desse processo todo é que, ao contrário, nós precisamos fortalecer as políticas públicas, as políticas de Estado, as políticas sociais universais, porque ela tem um papel fundamental nessa reconstrução do país. Legenda Adriana Zanotto